Eu dou a minha paz pra bater, mas se quiser pode beijar Vem dentro de mim, vem fora de si, meu amor, meu amor, vem cá Vem dentro de mim, vem fora de si, meu amor, meu amor, vem cá Menina, você me alucina, e a minha sina é me desejar Desejo como rato, um beijo, como amor, um beijo, meu amor, deseja Desejo como rato, um beijo, como a boca, um beijo, meu amor, vem cá Eu dou a minha paz pra bater, mas se quiser pode beijar Vem dentro de mim, vem fora de si, meu amor, meu amor, chega Vem dentro de mim, vem fora de si, meu amor, meu amor, vem cá Morena, vem da minha pena, minha amada valena, minha cruz, meu ar Entenda que amar é desejar beijar, morena, desejo o teu beijo Entenda que amar é desejar beijar, menina, meu amor, vem cá